Fala pessoal, o Eli, um seguidor amigo meu, mandou uma mensagem que ontem o pessoal da página Sniper Policial, muito bacana a página deles, vale a pena vocês seguirem também, sempre estão postando informações de altíssima qualidade, eles postaram uma informação sobre o alívio dos olhos, tá? O que é o alívio dos olhos, pessoal? Deixa eu pegar uma arma aqui, vamos lá, pra vocês entenderem o que é o alívio dos olhos, tá? Tá, a arma tá fria, vamos lá. O alívio dos olhos, pessoal, nada mais é o que? O que significa? É a distância do olho do atirador pra lente, pra essa primeira lente do equipamento, pode ser um magnifier, pode ser um red dot, uma luneta, um NPV, não importa, é essa distância. Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, eu tô até com uma caixa de um red dot, e aqui na caixa eles colocam a informação pra mim, ó, as releases, ó, 2.7 inches, tá? Então, todo equipamento óptico, o fabricante vai colocar essa distância 2.7, porém, isso é muito relativo, 2.7 pode ser bom pra mim, ruim pra você, vai depender do olho de cada atirador. Então, o que que eu aconselho? Nessa postagem, eles colocaram muito bem essa informação, a distância do olho do atirador para a primeira lente, e também colocaram uma informação que tem umas bolinhas embaixo, com algumas sombras. O que que é aquilo? É quando a gente entra no equipamento, o meu olho tem que estar exatamente no centro da lente do equipamento, pra não ter nenhuma daquelas manchas, tá? Porém, aquilo lá é muito importante pra equipamentos de precisão, igual aqui, ó, tá? Uma luneta. Quando eu falo de tiro de precisão, não posso ter nenhuma mancha daquela na lente, porque significa que o meu ponto de impacto vai ser diferente do meu ponto de visada. Porém, nos equipamentos Red Dot, LPVO, o que que eles têm? Existe o Parallax, eu já fiz vídeo disso lá no passado. O que que é o Parallax? Eu posso mexer um pouco a minha cabeça, eu posso sair um pouco da lente, desde que o meu Dot, o pontinho vermelho, o pontinho verde, o Green Dot, esteja no meu alvo. Se tá no meu alvo, eu posso puxar o gatilho, que o tiro vai pegar, não importa se eu tô com o olho um pouco pra fora da lente, um pouco pra esquerda, pra cima, não importa. Isso daí, vocês podem efetuar o disparo, sem problema nenhum que o projeto vai pegar lá. Mas, porém, no tiro de precisão, não. No tiro de precisão, a distância do seu olho, a tua lente tem que estar completamente clara. Outra pergunta, Sueli, que você perguntou aí, vamos responder. Em relação à distância do magnifier, o magnificador, o ampliador, para o Red Dot, quanto é ideal? E qual é a distância aqui na parte de trás? Eu gosto de utilizar essa configuração, ó. O limite da lente, mais ou menos, na altura do charge handle. Eu ponho no limite. Então, caso de alguma pano e eu preciso alimentar a arma, eu venho aqui e puxo, eu não preciso perder tempo, enfiando a minha mão por baixo. Eu gosto dessa configuração. Em relação à distância do ampliador, do magnifier, do Red Dot, veja no seu equipamento conjunto. Eu deixo isso aqui, ó, um dedo. Eu gosto dessa configuração. Olha que eu entro aqui, a lente já tá no meu olho, tá? Porém, toda essa regulagem, essa configuração, vai depender de coronha, a distância da coronha e, principalmente, o teu olho aqui, tá? Então, ah, estão muito perto? Afasta a coronha. Começa a fazer todos os ajustes necessários, tá? Então, é assim que a gente faz a regulagem do equipamento. Mas isso é de cada um para cada um. O que é bom para mim, pode ser ruim para você. Cada um tem um olho, vamos dizer assim, diferente. Tem gente que enxerga bem, tem gente que enxerga um pouco menos. Então, faça a configuração para o teu olho. Tá aí a tua dúvida, Eli. Valeu e até o próximo vídeo.